Galera, bom dia para todos, que Deus abençoe grandemente o dia de vocês Como vocês estão vendo pessoal, estou aqui para falar um pouco dessa pequena fruta Talvez tenha muitos aí que não conhecem, mas através desse canal vai conhecer E também tem muitas pessoas que talvez já conheçam essa fruta aqui Mas antes de eu falar dela, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no nosso canal É um canal que graças a Deus está crescendo, está entrando algumas pessoas aí Graças a Deus, eu agradeço a todos que estão entrando Mas eu peço pessoal, se inscreve aí, ative o sininho que é para você receber vídeos novos Para vocês ficarem por dentro dos novos vídeos E dá o like, beleza? E compartilha Então pessoal, vamos lá Para quem não conhece, essa fruta aqui chama-se murici Murici, é uma fruta bastante boa para nós consumir E pessoal, para vocês conhecerem um pouco sobre essa fruta aqui Aqui a maioria das pessoas faz a polpa dessa fruta aqui Beleza? Para quem não sabe É bastante usada aqui na nossa região como suco A gente toma bastante o suco dessa fruta Eu vou caçar uma madura aqui Para me mostrar para vocês A qualidade dela quando ela está madura Beleza? E quando está no ponto da gente tirar Eu vou caçar uma mais ou menos aqui Como vocês estão vendo Essa aqui, ela está quase no ponto da gente tirar Olha pessoal, quando realmente ela está no ponto Da gente tirar ela para consumir Ela fica em uma cor bem amarelada Bem amarelinho mesmo Como vocês estão vendo Esse pé aqui, ele está começando a amadurecer agora Caiu um agora Só para vocês verem E eu vou dizer para vocês Vocês nem imaginam Como essa fruta aqui é bastante saborosa É muito bom Quem já comeu dela sabe Do que eu estou falando E também pessoal, tem outra curiosidade Você pode comer ela assim também Você pode tirar ela agora E comer Beleza? Essa planta aqui, ela é super boa Você pode comer ela dessa forma aqui E também você pode fazer a polpa Para fazer suco Beleza? E outras coisas que você quiser fazer Se você pesquisar sobre essa fruta aqui Você vai ver que realmente do que eu estou falando É verdade É uma fruta que tem vários benefícios É muito rica em vitamina A E vitamina C E também no complexo B Para quem não sabe, beleza? Só para vocês entenderem Pessoal, eu vou finalizar esse vídeo aqui Mostrando uma linda paisagem Para vocês, beleza? Vamos lá Veja só pessoal Só para finalizar aí o vídeo Veja só Essa linda paisagem, né? Como vocês estão vendo Graças a Deus o açude A nossa região está enchendo Graças a Deus É uma pequena paisagem mais linda Para mim é bonita Beleza? Toda a criação de Deus é linda Pois é, meus amigos Que Deus abençoe a todos Que Deus abençoe grandemente a todos E agradeço Cada um de vocês que estão se inscrevendo E assistindo esses vídeos, beleza? São vídeos simples, mas natural Da nossa região Esse é o meu modo de falar Então Que Deus abençoe a todos E Valeu! Tchau